Estamos de volta. Agora vamos fazer um pouco de exercícios, beleza? Aí o Chaves já está louco para fazer o exercício. Vamos lá. O auditor, ao expressar opinião de que as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável, produz o seguinte efeito. Doutor, aprenda com o enunciado. Se o auditor expressa uma opinião sobre as demonstrações contábeis e alega que foram atendidas em todos os aspectos relevantes a conformidade com a estrutura, produz que efeito isso? Revela as distorções do planejamento da auditoria nas demonstrações contábeis? Reduz o risco da auditoria das demonstrações contábeis que gera segurança para o usuário? Proporciona o aumento de evidências de auditoria das demonstrações contábeis? Aumenta o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários? Asegura que os objetivos operacionais desejados pela administração foram alcançados? Gente, objetivo da auditoria. No primeiro momento, todos esses itens podiam gerar dúvida para o candidato. Vocês concordam comigo? A não ser a letra E. Asegura que objetivos operacionais desejados pela... O auditor aí é externo. Ele vai opinar sobre a adequação das demonstrações contábeis conforme o enunciado. Qual é o objetivo da auditoria? Lá na ponta. Aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Beleza? É o que está na norma. Sempre. O auditor, ao expressar uma opinião, a expressão da opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis é para aumentar o grau de confiança dos usuários nelas. Ok? Vamos ver o gabarito? O gabarito D. Beleza? Vamos para a próxima. Os manuais, de uma maneira geral, definem a auditoria como um exame analítico e pericial das operações contábeis. Desde o início até o balanço. Nos termos da NBCTA 200, o objetivo da auditoria é... Gente, pode até parecer que as questões serão só sobre os objetivos da auditoria. Mas, gente, eu sei do que estou falando. Isso cai em concurso. As questões vão te enrolar. Levantar informações suficientes e adequadas que permitam comparar as metas fixadas com os resultados alcançados. Controlar os procedimentos contábeis para evitar informações de interesse da instituição aditada. Estabelecer metodologia para a ação integrada de todos os setores da instituição. apurar e consolidar irregularidades contábeis em relatório para subsidiar eventual investigação de ilícitos na administração, ilícitos administrativos e penais. Gente, nos termos da NBCTA, o objetivo da auditoria sempre vai ser o mesmo. Sempre será o mesmo. Também, alguém que nunca viu da auditoria, não teria como usar da lógica aqui. Porque essas informações, lendo esses itens, você vai levar a crer que o auditor tem que ter, tem que alcançar isso aí mesmo. Geralmente, mais relacionados até à auditoria interna aqui. Mas o objetivo da auditoria, de acordo com a NBCTA, é aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis por parte dos usuários. Beleza? Veja que é literal. Quase literal. Gabarito C. Na execução de uma auditoria, espera-se do auditor independente que exerça seu direito de busca de documentos no caso de suspeita de fraude. O auditor está ali para detectar fraude. Correto? Errado. 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 O auditor não existe em limites práticos e legais. Vimos que a responsabilidade primária para detecção de fraudes e erros é a da administração. A questão trata de direito de busca. Isso é limite legal e prático ao exercício da função de auditor. O auditor não possui poder de polícia de busca de documento. Beleza? Gabarito errado. Ok? Olha aí uma explicação mais detalhada para vocês relembrarem. Limites práticos e legais à capacidade do auditor obter evidência. possibilidade de a administração não fornecer intencionalmente ou não as informações completas, a integridade da informação. Como que o auditor vai ter a seguração razoável absoluta? Não existe isso. Por conta de limitações inerentes. Aqui, limites práticos à atuação do auditor, ao procedimento do auditor. A fraude pode envolver esquemas sofisticados. E a auditoria não é uma investigação para responder a nossa questão. A auditoria não é uma investigação oficial de suposto delito. O auditor não recebe poderes legais. Beleza? Próxima questão. A Companhia Municipal de Transporte Coletivo da Zona Sul contratou firma de auditoria Luan e Luan, auditores, para auditar as demonstrações contábeis do exercício 2014. De acordo com a NBCTA, o objetivo da auditoria das demonstrações contábeis é... Novamente. Avaliar o grau de segurança na prevenção e detectação de fraudes e erros da entidade. Isso é responsabilidade da administração. Aumentar o grau de credibilidade da entidade no mercado financeiro. Nada a ver. Avaliar controles internos para obter segurança de que não há irregularidade nas demonstrações contábeis. Controle interno também é responsabilidade da administração. Verificar a adequação dos lançamentos contábeis e outros ajustes efetuados na elaboração das demonstrações contábeis. Não é do auditor externo essa prerrogativa. O auditor interno pode até fazer essa verificação. Tanto do controle interno quanto das demonstrações contábeis, dos registros que embasaram as demonstrações. Nós estamos falando aqui da NBCTA 200, Objetivos Verais do Auditor Independente. Auditoria de Demonstrações Contábeis, Auditor Externo. Conforme dito nas três questões anteriores, qual é o objetivo da auditoria? Aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Não pode errar uma questão dessa mais na prova. Não pode. Gabarito D. Com relação à elaboração, divulgação, auditoria de relatórios contábil financeiro e trabalhos de auditoria independente em geral, julgue o item que se segue. Uma auditoria independente é feita com base na premissa de que a administração da entidade auditada é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, segundo a estrutura de relatório financeiro aplicável. Gente, premissa, a premissa na NBCTA é relativo às responsabilidades da administração e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança. administração, responsabilidade executiva. Governança, responsabilidade estratégica como um todo da entidade. A auditoria independente, a administração tem que estar ciente que ela possui certas responsabilidades para que a auditoria seja conduzida de acordo com as normas de auditoria e que o auditor atinze e atinze os seus objetivos. O auditor tem que ter ciência que a administração tem essas responsabilidades e, principalmente, ela, a administração, tem que ter essa ciência. O gabarito dessa questão é que o auditoria independente é feita com base na premissa. O auditor trabalha com base que a administração tem certas responsabilidades, que a administração da entidade auditada é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis. A administração é responsável por identificar a estrutura, elaborar as demonstrações de acordo com essa estrutura e incluir essa estrutura das demonstrações, incluir a estrutura do relatório financeiro aplicável nas demonstrações contábeis. Lembra do quadrinho lá? A administração é responsável por identificar a estrutura do relatório financeiro aplicável, elaborar as demonstrações de acordo com essa estrutura e incluir nas demonstrações contábeis a descrição dessa estrutura. Beleza? Gabarito correto. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Com o enunciado também se aprende. Vimos quatro questões somente sobre isso. no relatório do auditor independente deve constar que a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil é de responsabilidade de quem? Do controle interno? Da entidade lá? É? Da auditoria interna? A auditoria elabora demonstrações contábeis? Dos acionistas? dos departamentos de contabilidade? Da administração? Gente, a auditoria interna está lá abaixo do topo na estrutura organizacional da empresa. Ela está lá para verificar, para colaborar com a administração, para agregar valor, para atingir, ajudar a administração, auxiliar a atingir os objetivos da organização. não está lá para executar. Assim como o controle interno também não. Acionistas muito menos. A elaboração é pela administração da entidade. Ok? Quanto a essa responsabilidade também, estamos aí bem já craques, não podemos errar. Gabarito E. A responsabilidade primária na prevenção e detecção de fraude e erros é. Senhores, foi dito isso durante a parte teórica. Não é responsabilidade do auditor. É claro que, do trabalho do auditor, no exercício da auditoria, ele pode detectar erros e fraudes. Mas a responsabilidade primária é da administração, Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado. Nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos unificar uma equipe top de linha, uma equipe que está à disposição da Lá Concursos e à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal do Distrito Federal. Inclusive, o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui a uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAConcursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na LAConcursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, do DF, DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Está certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na LAConcursos. Fui, tchau. Tchau. Tchau.